Olá, meu nome é Débora, sou professora de língua portuguesa e estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. A aula de hoje é do sexto ano. Bem, qual é o assunto que nós vamos ver hoje na aula de hoje? O elemento da comunicação, emissor, receptor, mensagem, canal e código. Bem, para a gente compreender um pouco sobre quais são os elementos da comunicação, é necessário a gente entender primeiro o que é comunicação. O que vem a ser comunicação? Nós, enquanto seres humanos, estamos a todo tempo nos comunicando, desde que nascemos, desde que somos bebês, das mais diversas formas de comunicação, sejam elas verbais ou não verbais. E o que é comunicação? Comunicação ocorre quando interagimos com outras pessoas, utilizando a linguagem. Para que haja comunicação, podem ser utilizados gestos, palavras, expressões, corporais e faciais. Tudo isso são códigos. Tudo isso também é linguagem, ou seja, é um processo comunicativo para que as pessoas possam se interagir. comunicação, do latim, communication, é o ato de transmitir, ou seja, enviar aos outros as nossas ideias, pensamentos, sensações, informações, através de diversos meios de expressão. Então, estamos a todo momento nos comunicando, seja através de um olhar, seja através das palavras, seja através das linguagens, que é a nossa língua portuguesa, seja através do bebezinho, seja através do choro, seja através das primeiras balbuciar, né? Então, a todo momento, o ser humano está se comunicando. E qual a importância de se entender, de se compreender a comunicação? Bem, a comunicação é fundamental para aproximar as pessoas. E para que ela aproxime as pessoas, é necessário que um compreenda o que o outro está dizendo. Então, como eu já disse aqui, nós temos vários tipos de comunicação. A verbal e a não verbal. O que vem a ser essa comunicação verbal? A comunicação verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Ou seja, toda vez que eu vou utilizar a fala ou a escrita, eu estou utilizando uma comunicação verbal. E a não verbal é o uso de imagens, de figuras, de expressões. Ou seja, eu não utilizo a linguagem, eu não utilizo a fala para me comunicar. Por exemplo, se eu olho para vocês de um modo insatisfeito, vocês vão compreender que eu estou insatisfeita. Então, essa linguagem não verbal transmite uma comunicação. Chamamos as pessoas envolvidas no processo de comunicação de interlocutores. Ou seja, para que haja uma comunicação, nós precisamos dos interlocutores. As pessoas em que vai o quê? Vai ocorrer essa comunicação. Os interlocutores são o emissor, aquele que vai emitir a comunicação, a conversa. E o receptor é aquele que vai receber a mensagem, certo? Um exemplo aqui na foto, nós temos um emissor e um receptor. Até eu aqui estou transmitindo para vocês, sou o emissor, estou emitindo uma mensagem, uma aula. E vocês que estão assistindo, é o receptor, porque está recebendo essa mensagem, no caso, a aula. O emissor é a pessoa, o grupo de pessoas de onde parte a comunicação. Ou seja, aquele que vai transmitir a mensagem. Preste atenção aqui na tirazinha, né? O que é que o emissor está falando para o receptor? A efessora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estão achando maneiro as paradinhas do new português. Ou seja, ele está comunicando à professora, através da linguagem dele, de gírias, né? O que não está compreendendo, que não está achando legal o novo acordo do ortográfico, né? Ou seja, nesse caso, nessa tirinha, o aluno é o emissor e a professora é a receptora que está recebendo a mensagem. O receptor. O receptor é a pessoa, o grupo de pessoas que recebem a comunicação. Ou seja, é aquele que vai ouvir, que vai compreender, que vai receber a mensagem do emissor. Preste atenção mais uma vez aqui na tirazinha, para entendermos quem é o receptor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Isso aí é um pequeno verso, né? De um poema de Camões. Então, aquela queimação que eu sinto por dentro é amor? Que bom, eu achava que era azia. Nesse caso aí, o receptor, que é a moça que está na imagem, ela está recebendo e tendo uma reação, pela comunicação e pela mensagem que quem está do lado, que provavelmente deve ser o marido dela, está emitindo. Bem, mais uma vez, estamos mostrando o que é o receptor, o que é o emissor e quem é o receptor. Nesse caso aí, nós temos uma ilustração de um professor em uma sala de aula, né? Ele está emitindo a mensagem, ou seja, o assunto, o conteúdo e os alunos são receptores, são aqueles que vão entender, que vão receber aquela mensagem. É preciso também, além, já falamos aqui, ok? Que para que haja uma comunicação, precisamos de um emissor e de um receptor. Mas é necessário que também haja o quê? Uma mensagem a ser transmitida. Toda comunicação precisa de uma mensagem. É preciso que haja um conteúdo a ser comunicado. E a esse conteúdo nós conhecemos como mensagem. Esses são os três principais elementos que eu acabei de falar. Primeiro elemento, o emissor. Depois temos um receptor. E temos uma mensagem que o receptor vai transmitir, que o emissor vai transmitir para o receptor. Então, esses são os três principais elementos de uma comunicação. Emissor, para fixar. Mensagem e receptor. Seja qual for o tipo de mensagem. Seja uma mensagem de um conteúdo de aula, seja uma mensagem de um pai falando para um filho, de um filho falando para um pai, de um aluno falando para um professor. Mas o esquema ainda não está completo. Nós já temos o emissor, temos o receptor, temos a mensagem, nós precisamos de quê? De sinais. Para que essa comunicação se complete. E o que é esse sinal? Para transmitir a mensagem aos nossos receptores. Nós temos vários tipos de sinais. Esses sinais são os códigos. E o nosso principal código é a língua portuguesa, que nós conhecemos, né? A nossa gramática, né? Esse é o principal código para que haja comunicação. Ou seja, para que um receptor compreenda o outro receptor, é necessário que eles tenham o quê? Um código em comum. No caso de nós, nós temos um código comum, que é a língua portuguesa. Quem mora nos Estados Unidos tem um código em comum, uma língua inglesa, né? Então, é necessário que haja um código comum para que os dois compreendam a mensagem. Mas existem outros tipos de códigos. Nós temos códigos de sinais de trânsito, nós temos outros códigos através da visão, nós temos o braille, nós temos também os sinais, né? Então, temos vários tipos de códigos de comunicação. Gestos, desenhos, sinais de trânsito, tudo isso pode também transmitir uma comunicação. Olha aí, outros tipos de sinais. Então, o esqueminha fica assim. Nós temos o emissor, esse emissor vai transmitir uma mensagem, e essa mensagem vai ser transmitida para o receptor, aquele que vai receber a mensagem. E essa mensagem precisa ter um código, ou seja, um sinal. Esse código precisa ser comum ao emissor e ao receptor, para que os dois compreendam a mensagem. O código que nós conhecemos, né? O mais conhecido é a língua portuguesa. E nós precisamos de um canal de comunicação, seja esse canal através de um vídeo, seja esse canal pessoalmente, seja esse canal através de um telefone, seja esse canal através de uma carta, né? Então, temos os canais de comunicação, seja um jornal, um telejornal, tudo isso são canais de comunicação. É o meio onde nós vamos transmitir essa comunicação, essa mensagem. Assim, para haver comunicação, é necessário que haja um emissor, um receptor e uma mensagem a ser emitida através de um canal, ou seja, de um determinado código. E esse código é a língua. Presta atenção mais uma vez na tirinha. O emissor, que é José. Os receptores, né? Que estão recebendo a mensagem, não é informado quem são os receptores, mas ilustra. José fala, corra para casa. E os receptores automaticamente recebem a mensagem para correr e correm. A mensagem transmitida através de um código, a língua, precisa de um meio concreto, material, isto é, um canal. Ou seja, toda mensagem precisa de um meio concreto, um canal para chegar ao receptor, seja qual foi esse tipo de canal. Seja pessoalmente, como eu já disse aqui, seja através de jornais, de revistas, de cartas, de aulas, de vídeos, de filmes. Toda mensagem precisa de um canal. Exemplos de canais, nós temos a voz, nós temos livros, aparelhos de rádio, aparelho de televisão, telefone, jornal, revista, internet. E hoje em dia, com o avanço tecnológico, temos muitos, diversos tipos de canais para que possamos transmitir a nossa comunicação, que é a nossa mensagem, para que o emissor transmita a mensagem para o receptor. Hoje nós, com a tecnologia, temos facilidade de transmitir até o que um emissor está aqui no Brasil transmitindo para alguém lá fora e que eles possam compreender. porque os códigos hoje são traduzidos, então, hoje, com a facilidade da tecnologia, os canais de comunicação são muito mais abrangentes. Bem, para fixar o que nós vimos hoje, eu vou fazer uma atividadezinha, em que vocês vão conceituar cada elemento que nós estudamos aqui da comunicação. O primeiro elemento é o emissor, atribua os elementos a seguir o respectivo conceito que lhes é conveniente, ou seja, você vai dizer o conceito de cada elementozinho que nós estudamos aqui. O primeiro elemento é emissor. O que é o emissor? O emissor é aquele que representa a mensagem que envia, ou seja, é aquele que vai enviar a mensagem, aquele que vai escrever ou falar a mensagem para um determinado receptor. E quem é o receptor? O receptor é aquele que vai receber a mensagem enviada pelo emissor. E o código? O código é o conjunto de signos combinados nas mensagens verbais retratando a própria língua. Um exemplo de código é a língua portuguesa. Temos a língua inglesa, a língua espanhola e outros tipos. Desde que essa língua seja comum tanto para o receptor quanto para o emissor, que seja de compreensão dos dois, ela é tida como um código. A mensagem. A mensagem representa o conteúdo de informações transmitidas. É o que eu vou transmitir para o receptor. O que eu vou falar para o receptor? O canal diz respeito ao meio físico pelo qual a mensagem vai ser transmitida. Ou seja, qual é o tipo de canal, qual é o tipo de veículo que eu vou transmitir a mensagem? Pode ser jornal, revistas, filmes, qualquer tipo de meio físico em que isso vai ser transmitido. cartas, o meio da voz. E o contexto? O contexto indica a situação, o assunto, o lugar, o objeto em que a mensagem se refere. Ou seja, vai ser o contexto em que estamos envolvidos, inseridos e que tipo de comunicação vai implicar naquele contexto. Se for um jornal de notícias, vamos transmitir uma mensagem de notícias. Se for uma novela, nós vamos transmitir algum conteúdo que perpassa naquela novela, seja uma ação, romance, certo? Se for uma investigação policial, nós vamos transmitir uma investigação policial. Bem, agora nós vamos concluir a nossa aula de hoje. O que foi que nós vimos aqui? Nós vimos o que é a comunicação. Comunicação é o quê? É o que eu vou estabelecer, né, para que haja uma interação entre o emissor e o receptor, para que haja essa relação de interação. Para isso, eu preciso de alguns elementos que vimos aqui hoje, esses elementos. O primeiro elemento é o emissor, é aquele que deseja comunicar-se. O segundo elemento é o receptor, é aquele que precisa, né, ou seja, que vai ouvir essa comunicação, que vai receber essa comunicação. O terceiro elemento é a mensagem, a mensagem, que são as informações que vão ser transmitidas entre o emissor e o receptor. E o segundo é o referente, que é o conteúdo da mensagem, ou seja, o assunto da mensagem. Nós temos também comunicações, não podemos esquecer que essas comunicações podem ser verbais, através da fala, da escrita, da voz, e não verbais, através de imagens, de gestos, certinho? É importante que vocês fixem esses elementos para as nossas próximas aulas, porque compreender a comunicação é importante para que possamos compreender a nossa língua portuguesa, que vamos estudar daqui para frente, que é uma das linguagens mais importantes. Ficamos por aqui, essa é a nossa aulinha de hoje, até a próxima aula. Esses são os livros que nós utilizamos hoje, na aula de hoje, o Caderno do Futuro, retiramos as atividades, e a oficina de escritores, que retiramos os conteúdos, certo?